Olá amigos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre mais um tipo de madeira e dessa vez é a Itaúba. Bom, recebi duas amostras dessa madeira e quem me enviou foi o Adriano de Canoas do Rio Grande do Sul. Eu queria deixar aqui meu agradecimento ao Adriano pela gentileza de nos enviar e ele inclusive já fez alguns trabalhos com tupia aqui, algumas usinagens que já traz alguns parâmetros, já traz algumas informações muito interessantes. É indiscutivelmente uma madeira muito bonita, uma coloração muito interessante, alguns detalhes de veios até bem sutis, mas dá para perceber alguma coisa, pelo menos nessa amostra que me veio. Mas daquilo que a gente pode notar já de antemão é que a madeira é bem lenhosa, olha, é isso aqui que a gente chama de uma madeira lenhosa. Elas têm essas farpas e isso é interessante porque se por um lado traz algumas dificuldades no trabalho, já que se trata de uma madeira de alta densidade, uma madeira muito dura. Por outro lado, ela traz uma madeira de muita resistência a essas fibras. Toda madeira que possui esse tipo de fibra, mais evidente assim e mais trançada, são madeiras mais fortes. Ele fez algumas usinagens, o Adriano fez algumas usinagens aqui nos cantos e a gente pode ver que a madeira, ainda que seja dura, ela mesmo no sentido transversal, a gente ainda tem uma boa usinagem. Já no sentido da fibra, a usinagem fica perfeita, perfeita. O corte é difícil, a madeira que realmente é dura na serra para se cortar, mas a usinagem também provavelmente é muito dura, mas é de um acabamento muito bom em todos os sentidos. Inclusive, a gente pode ver que no canto não arrancou nenhum tipo de lasca, o que é muito bom. Uma coisa que acontece normalmente, por exemplo, com a madeira macia, como o Liptus, sempre solta algumas lasquinhas aqui e você tem alguns probleminhas. No caso aqui, não soltou, o que é bem interessante. E como eu não conhecia a madeira, eu fui pesquisar e coletei algumas informações que eu vou trazer para vocês agora. A ocorrência dentro do Brasil está localizada no Amazonas, no Acre, no Amapá, no Mato Grosso, no Pará e em Rondônia. E também em outros países da fronteira, como Guiana, Guiana Francesa e Suriname. O cerne é amarelo esverdeado quando recém-encerrado, tornando-se castanho esverdeado escuro, cheiro agradável e levemente adocicado, e gosto imperceptível, densidade alta e textura média, o que a torna uma opção interessante para tábuas de carne e frios. É uma madeira considerada de alta resistência a ataques de fungos apodrecedores, cupins e xilófagos marinhos. A secagem ao ar livre é lenta e difícil, porém sem causar grandes trincas ou defeitos. Quanto ao peso, com aproximadamente 15% de umidade, ela fica aí por volta de 960 kg por metro cúbico. O que se aproxima muito da maçalanduba, que fica aí por volta de mil quilos por metro cúbico. Bom, quanto ao uso, ela é muito versátil. Então você pode usar desde construções mais pesadas, também como telhados, batentes e janelas, portas, assoalhos, decks, tábuas e tacos. Enfim, todo o material aí para construção civil. E também não deixa de ser uma boa opção para o mobiliário, já com a madeira muito bonita, aceitando muito bem o torneamento. Gostei muito dessa madeira, vou tentar adquirir para trabalhar com ela no futuro. Espero que vocês tenham gostado das informações do vídeo e que ajude vocês. Um abraço a todos e até a próxima.